E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal DCS World, hoje vamos pilotar a aeronave CU-25T, é pessoal, esse dinossauro aqui, faz séculos que eu não piloto ele pessoal, por isso qualquer coisa, posta aí nos vídeos, vamos tentar fazer alguns vídeos dele, é porque o canal precisa de uma nova aeronave, a ideia é que até no começo do ano que vem nós temos um novo aeronave que será o Mirage 2000C, é para quem mora aqui no centro-oeste, conhece muito bem o Mirage, ele vive cruzando o céu aqui do centro-oeste, por isso vamos aguardar ansiosamente esse novo módulo do DCS World, o Mirage 2000C, até lá vamos colocando alguns vídeos do nosso amiguinho aqui, o 25T, e como ele tem uma gama muito variada de armamento, acho que dá para postar alguns vídeos, se bem que é um insulto querer ensinar alguém a usar essa aeronave, né pessoal, porque isso aqui não é nada clicável, é tudo no comando do teclado, como eu tenho o meu site que tem vários botões e comandos, eu vou configurei todos os comandos que eu acho necessário, por isso não haverá nenhuma ordem de comando de teclado, uma coisa ou outra que eu achar necessário eu vou falando, tudo bem? mas o importante desse vídeo, como vocês podem ter visto na descrição do vídeo, aqui tem um bônus pessoal, nós vamos dar a partida, vamos decolar e vamos pausar, e durante esse intervalo vai haver algumas alterações, por isso se liga aí, vai ser muito interessante, bora lá, ligando a energia, beleza, os faróis de pataxiar, que é ele, ali na ponta da asa, as nossas luzes de navegação, vermelho à esquerda e, é, não dá para ver aí não, né, dá não, depois eu mostro, e verde à direita, agora está piscando, é, abrimos o menu de comunicação, F5, Clasnodar, opa, estamos em Clasnodar, requer startup, F3, obrigado, é, pessoal, é insulto ensinar alguém dar a partida nessa aeronave, você precisa de três comandos, primeiro, ligar a energia, depois motor esquerdo, motor direito, pronto, aeronave está ligada, por isso, não precisa ensinar não, bora lá, subindo motor, left esquerdo, rotação, temperatura, para quem não sabe, as manete tem que estar zerada, viu, beleza, está tudo ok, ok, vou fechar esse canal aqui, obrigado, motor direito, subindo, acompanha o vídeo aí pessoal, vai haver bônus durante o vídeo, senão não tem graça, né, todo mundo já viu, alguém dar a partida nesse avião, decolar e pausar, vamos colocar uma pimentadinha no meio, depois nós postamos alguns vídeos de armamento, até sair o nosso módulo Mirage 2000C, ahhh, aquilo ali que é aeronave, enquanto isso, vamos postar alguns vídeos desse nosso amiguinho aqui, beleza, ok, vai, 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 beleza, pronto, aeronave está ligada, CTRL mais UH, troca a cor do HUD, vamos colocar amarelo, bom, tudo ligado, vamos ver o nosso flap, funcionando, beleza, vamos ver ele recolher ali, dá para ver aí, recolheu, mais um, ok, está funcionando, é F1, Volocno, 101, Rolinha, responde amigo, 1, 0, 1, Anway 27, Parará, observe que ele está carregado de armamento, então ele deve estar bem pesado, viu, e esse amiguinho quando está pesado, ele é ruim de pilotaço, vai que você sai do chão, vai, é isso aí, Clasmodar Center, opa, o céu hoje está bem, beleza, programista, e o garandinha todo verde, Maradá, Maradá, Quarro em Invento, Eu mei 27, eu sei essa aqui, pois é pessoal, o vídeo vai ter um bônus viu, não é só dar partida e decolar não, isso é chatice, dar partida nesse avião e decolar, eu me livre. Vamos ver o que nós temos de bônus hoje, não tem graça. Snap, ok, Snap ok, Técnico de combustível, mísseis, a gente até deve voar que nem um tijolo né, hehehe. É isso ai, devagar e sempre. Ok. 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 Cadê aquela mocinha que fala aquela voz sexy? Ok. Ok. QF 757, vamos ajustar isso aqui, QF 757, 757, 757. Beleza. É isso ai pessoal, vamos subir. Ok. 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 Letra p0. O seu segundo tempo vai ser B. Ok. Beleza. Ah, como os est familiares dizem ali no boot. A letra M e E. BW é A point, deixa eu ver aqui, é B3B é para a base, e M pode ser dizer que aquilo é um N, NOC é para a pouso, copiou ae, beleza, subindo, subindo, altitude 1800, subindo para 1800, subindo para 1800, subindo para 1800, vou passar a agulha de direção, deve ser bem senhores, o vídeo vai ter um bônus, acompanha ele, senão não tem graça, 1400, 1500, tudo ok, 1500, e como é que ele é ruim, ele está pesado, 1800, opa, vamos virar para o A point 2, a noção esquerda, a base ali atrás, e daqui, 1900, opa, já nunca passei a altitude, me recomenda, opa, o que que foi isso, aha, uhu, aha, essa é música para os meus ouvidos, vinhaca essa, acho que nosso motor esquerdo já foi, aha, é, muita calma esse irmãos, muita calma, o que que temos que fazer, é, diminui a potência do motor que estourou, não é, isso é o bônus pessoal, beleza, e desliga ele, mas se diz, vamos dar uma olhada, o que que ficou lá fora, eca, esse aqui já era, aha, é, motor já era, vamos desligar o motor, motor, esquerda e left, beleza, beleza, essa é a rota de botar para a base, e a nossa esquerda, nossa, será difícil para lotar esse cara,аш, é difícil para lotar esse cara, Peraí, senhor, vamos fazer um negócio. Vamos estar sobre água aqui. Tenho um civil lá embaixo. Vamos ejetar esse armamento tanto de combustível. Pra ver se ele fica mais leve. Mas podemos ejetar ele. Senão vai ser difícil pousar esse cara. Peraí, peraí, peraí. Beleza. Saio de baixo. Lá vai pau. Vai, 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 vai. Beleza, obrigado. Vamos desligar esse som horrível. Obrigado. Certo, nosso motor já foi. Só um motor. Vamos fazer o seguinte. Quase não dá. Voltei de volta. Vamos dar. Volcão 101. Vamos lá. 101. Volcão. Liga de curso. 7.1. Udalência. 2.2. Davление. 7.5. 7.4.9. Passada. 2.7. Você é um lugar. Já estou indo. O motor só, novamente eu já vou, agora ele está mais levo, fica mais fácil pilotar ele. Vamos virar, vamos virar, vamos subir aqui. E, E, 3B, N, OC, beleza. Esse é o vetor, esse é o landing, pausando direto para a base, é a Rosso. Esse é o bom ônibus, ficou mais interessante. Acho que dá para pausar de novo, meu senhor. A princípio, vamos lá. Vamos diminuir aqui. Desce um pouco. Descendo, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Tem negro que gosta de voar com a aeronave de um motor só. É foda, né fi, esses caras não gostam da gente, né fi. Se eu tivesse um motor só agora aqui, parceiro, esse monte de ferro já estava lá no chão. Somos adeptos de dois motores. Somos adeptos de dois motores. Foda-se. Esses caras que ficam com economia e querem comprar um caça com um motor só, filho. Volta-se. 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 Mais. Ok. Vai. Beleza, trem de pouso. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vamos! É com motor só, os comandos ficam mais lentos. Por exemplo, o Clay Aéreo de linha que já não recolhe. Beleza, hein? Agora fodeu, mesmo. Parla. Vamos acelerar. Acho que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Ele está puxando para o lado Vai dar, vai dar Opa, opa, beleza Com o motor só Eu freio a ele de novo Que não quis recolher Vai fazer o que, né? Isso é dificuldade, senhores Vai, vai, vai Obrigado Vamos soltar o paraquedas? O paraquedas é para isso aqui Obrigado 1-0-1 Zarulivate na stoianco Com o motor só Os controles ficam mais lentos Menos potência É isso aí, senhores Pousamos, né? Esse era o bônus, ficou mais interessante Ejetamos o armamento Desligamos o motor Evitamos que a aeronave Virasse uma bola de fogo no céu Depois que ele parar ali A gente dá uma olhada Para ver como é que ficou Imagine isso em combate, né? Aí você está fodido Vamos estacionar ali E ver qual foi o estrago do motor É lógico, senhores Esqueci que ele não foi uma coisa natural, né? Nós configuramos para acontecer isso Falhas Você tem de aprender a solucionar essas falhas Em treinamento, né? Se você fizesse durante o combate Você está fodido Se você não souber Vamos achar um atalho aqui E virar O estacionamento Parece que é só lá no final Se não me engano Tinha uma estradinha Vem aqui E quando ele estiver no chão Com o motor só Não força muito, não Vem que senão o outro também Não aguenta, não Bem devagar Senão ele estoura também Vamos virar aqui Vamos virar a nossa esquerda Vamos pegar essa estrada aqui O pessoal da manutenção Da lerdo Limpar isso aqui Vezes quando é bom, viu? Você viu o estouro do motor? O mexinho até sacudeu, viu? Puff Ele fica duro de pilotar Olha lá O freio aerodinâmico não recolheu O flap também não recolheu Depois que estendeu, né? O motor só também Os controles ficam menos Maneáveis, né? Então o certo é abortar mesmo Voltar para casa A não ser que você queira correr Risco Desnecessário, né? Risco desnecessário Sem motor, filho Imagina que esse caboclo aqui Que voa em um aeronave Em um motor só Um F-16 Um gripe na vida Fazer o que, né? O motor tem de ser muito bom, né? Mas se você levar um tiro no motor E aí? Como é que fica? Vamos ver como é que ficou o motor lá Rapaz do céu Olha o estrago Estourou mesmo Ficou mais bonito Que motor de Fórmula 1 Estourado Olha o outro Normal É isso aí Seus Pode ligar o motor Agora esse aqui vai para a manutenção O pessoal vai arrancar o motor Se eles forem eficientes Daqui uns 2, 3 dias E a aeronave está no céu de novo É isso aí, pessoal Acho que o vídeo foi muito bom Espero que tenham gostado Esse era o bônus Eu falei Tinha um bônus interessante Espero que tenham gostado Nos próximos vídeos Vamos tentar Usar armamento, né? Com esse calosão Que anda fazendo esse país É difícil Muito difícil Colocar vídeo na internet É isso aí Tudo zerado É isso aí, pessoal Fui Tchau 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 Tchau